Rapaziada, no vídeo de hoje, bom, estamos aqui mais uma vez no canal da Monster Up, beleza, porque saiu mais um episódio novo, pois é, Skibble Toilete Zumbi Universo Episódio 27, galera, um episódio novo pra gente aí, com a sequência, né, da luta, eu acho, se não me engano, tivemos a luta ali do Titã TV, né, e agora, é, o Titã TV Zumbi, vale lembrar isso, e agora vai acontecer alguma coisa ali que a gente não sabe ainda é, lá, ó, o Clock ali se reuniu com o Jimé, vai rolar alguma coisa, galera. Bom, logo no começo do vídeo, já peço que você se inscreva no canal e deixa aquele likezão aí, e lembrando, galera, bom, fiz um canal novo, galera, que muitos de vocês já sabem, mas eu tô falando de novo pra vocês me ajudarem a fazer esse canal crescer bastante, beleza, que é um canal de cartas Pokémon, cara, um monte de gente é apaixonada por cartas Pokémon, eu também sou, e eu fiquei pensando, por que eu não trago um conteúdo de cartas Pokémon? Então, galera, essa semana vai ter muito vídeo aqui nesse canal, então eu já peço que você se inscreva, porque hoje mesmo já vai ter vídeo nesse canal, esse vídeo aqui, por exemplo, ele é de dois dias atrás, mas hoje eu vou postar vídeo novo também, amanhã, de repente, vai ter um de novo, galera, vai dar muito bom. Então, galera, já peço que você puder aí se inscrever nesse canal, no link aqui na descrição, ou então você pesquisa Lima Mosca TV ou Lima TV, beleza? Galera, sério, me ajuda aí, mano. Mas vamos continuar aqui e assistir esse episódio da Master Up. Let's go, galera. Episódio 27, vamos lá. Ó, ele pegou... Opa, 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 pera, pera aí, isso eu tenho que ver, galera. Será? Ah, não, aqui é a galera que comentou, mano, isso aqui é a galera que comentou. É porque, galera, eu quero muito aparecer aqui no canal do Master Up, velho. Mas vamos lá, pegou a cura, vamos reagir primeiro, depois a gente vê parte por parte, beleza? Pegou a cura e ele pegou na mão dele. Ai, meu Deus. Ei! Thank you! O quê? Os speakers apareceu, cara? Nossa, esmagou o TV, mano. Meu Deus, ó lá o pendrive, pega o pendrive. Vai, Gimeno. Ajuda, Gimeno. Mano, os speakers, eles são, sei lá, mano, traíras, vamos dizer assim. Eita, prendeu o braço. Eita, prendeu a arma. Mano, aquela tropa especial. Boa, Cloque. Obrigado, Cloque, ajudou a gente. Aquela tropa especial de speakers, galera. Meu Deus, mano, eles estão atacando ali. Olha só esses caras, mano. Não! Não! Mano! Beleza, atacou ali, ó. Ainda não sou eu, podia ser eu ali, hein. Podia ser o Lima ali, hein. Nossa, galera. Olha isso, mano. Cortou ali. Tum, 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 tum. Nossa. Ó, dois canais ali que não são meus. Meu Deus, galera. Eu queria o meu canal aí. Eita, não pegou o pendrive. Quem é? É o Drill. É o Drill? É o Drill? Não, é um speaker. É um titã novo. É um titã novo speaker. Olha, o Clock conseguiu parar o tempo. Só que ele tem um ataque ali do sonoro, véi. O que? A velocidade do som é mais forte do que o tempo. Mano. Ô, louco. Olha o G-Main, galera. O G-Main, ele tá ajudando ali. O que? Quatro braços? Ai, o G-Main vai tomar um soco. Mano, o cara tá com quatro braços, mano. Olha isso, galera. Mano, Sirev, o nome dele. Ó, deu vários tirerias de metralhadora. Conseguiu escapar. O G-Main atacou por trás. Ele tem um escudo. O nome dele tá no braço dele, galera. O nome desse titã. Vamos ver, vamos ver. Deve ser Sirene. Olha lá, Siren. É Sirene. Siren, o nome dele. Nossa, mano. Atacou o laser ali no G-Main. Atacou de volta. Boa. Boa. Isso aí, garoto. Let's go. Olha lá. Ah! O que é isso? Ele tá fraco? Ah, arma, galera. Aqui chega o momento que a arma, ela volta. Meu Deus, que isso? Então, vamos lá, galera. Vamos agora analisar parte por parte aqui do que aconteceu, né? A gente sempre faz essa análisezinha pra gente acompanhar tudo o que aconteceu aqui, ó. Não sei se vocês lembram dos episódios anteriores, né? Esse aqui, galera, é o TV mesmo. Zumbi. Ele foi corrompido, tá? Ele foi ali mordido pelo... É o SCP, né? Ele é um SCP Corvo lá. E aí, olha o que acontece. No braço dele aqui, ó. Aqui na bolsa... Como que fala? Na parte onde o Silvio Santo guarda dinheiro. Aqui, ó. Ele tem ali um pendrive onde ele foi pra cima assim, ó. Ele foi pra cima, pegou o pendrive. E aí, do nada, uma mão veio e... Pum! Ó, ó, ó. Tum! Agarrou ele. O que a gente imaginou? Que fosse o TV. Que o TV tivesse pego. Ele tivesse sobrevivido e pegou ele. Só que quando levanta a câmera... Mano, olha isso. Outra mão. Thank you. É o... É... Qual o nome dele, gente? O Speaker. É um Speaker. Mano, não. E aí, ele bateu aqui nesse cameraman. Que tá filmando, ó. Daqui de baixo, já consegue ver. Lá em cima. É que tá muito pequenininho pra vocês conseguirem ver. Mas lá em cima, lá, ó. Já tem um skatista lá e tem outro aqui, ó. Nossa, beleza. Aí, eles tão lá, olhando de longe. Caiu essas duas tropas aí de... Mack e Speakerman. Os Mack e Speakerman caíram ali. Pisou em cima ali do TV, ó. Mas é zumbi. Então, já foi, ó. Comemorou. Pum! Recebeu um ataque. E o pendrive caiu, galera. O pendrive caiu. Quem atacou foi o Jimen. Lembrando que o Jimen, galera... No zumbi universo, ele tá do nosso lado, tá? Mas por que o Jimen tá do nosso lado? Porque é um ataque apocalipse zumbi, tá? Então, ele literalmente falou... Os toilets também estavam virando zumbi. E os câmera também. Então, eles se juntaram. A única parada é que os Speakerman, eles acabaram traindo toda a organização. Na verdade, todo mundo traiu. Até o TV traiu também. Então, é mais uma questão de traição do que de guerra mesmo, né? De, sabe? De zumbi, vamos dizer assim, ó. Beleza. Atacaram ali uma bomba que puxa ali, que prende ele no chão. Tacou outra ali, vai prender no chão de novo. Meu Deus, agora ele tá sem força. O que eu vou fazer? E aí, ó. Aparece ali os skatistas ali, ó. Ou, sei lá. É... Speakerboard. Speakerboard? Eu não sei. Mas olha aí, ó. Titanclock chegou pra ajudar. E aí chegou outro skateboard lá, ó. Que tava lá no céu olhando, ó. Eles chegaram e começou a vir, ó. Com ataques sonoros do skate. Aí o outro que tava parado lá também, ó. Já veio também. E dois começaram a atacar aqui, ó. No Titanclockman. E aí chegou um carrão aqui, ó. De speaker. Chegou outro carro de speaker. Com a logozinha de algum youtuber. Que não é o Lima Mosca. Beleza? Olha lá. E vai começar a atacar agora com os alto-falantes. Mano, todo mundo começou a atacar o speaker, mano. Deve estar sendo muito agonizante isso. Beleza. Chegou perto. Pulou. Derrubou um ali. Do outro lado tinha outra pessoa. Outra youtuber ali, ó. Que também reage ao Monster Up. Boa. Começou a atacar. Usou o disco ali pra derrotar alguma coisa. Uou. Derrotou um carro. Boa. Derrotou um dos carros ali. Atacou. Derrotou. É. Cortou uma corda. Ah. Já defendeu ali, ó. Uou. Quase que ele pega. Eu não vi essa parte. Ó. Dois youtubers ali na frente de novo. Nossa. Receberam ataque por trás, mano. Isso aí não pode, galera. Ó. É muito ataque aqui acontecendo. Beleza. Avançou. Isso aqui não consegue. Porque chegou ele, galera. O Titã Siren. Titã Siren. O Titã Siren chegou. Mano. Eu fiquei preocupado agora, galera. Será que a gente vai conseguir ganhar agora? Porque com esse... Opa. Tem outro nome ali. Sinister? Ele tá com outro nome ali no peito. Vamos ver que nome é esse, galera. Ó. Ó. É... 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 Eu tô tentando entender o que que tá escrito aqui, galera. Ganest... Ganestes... Ganestes... Agora eu não entendi. Vamos tentar ver um outro ângulo pra ver se consegue ver melhor. Vamos continuar vendo aí, ó. Mas a princípio o nome dele é Siren. Porque Siren é o que tá escrito no braço dele ali. Ó. O Clock conseguiu parar ele ali no tempo ali, ó. Boa. Só que ele começou a usar a velocidade do som, galera. Ele usou a velocidade do som. Então até o Clock falou, ué. Como assim meu ataque não funcionou? Ó lá. Tentou atacar de novo. E ele vai usar de novo. Galera. Uma coisa que vocês devem prestar atenção também. Tá vendo que o poder dele é verde. O poder dele é verde. Ou seja, lá no final vocês viram que aconteceu alguma coisa verde. Ei. O que que é aquilo ali? Olha só o que que é legal prestar atenção nas coisas. Olha isso aqui, galera. Olha ali, ó. Temos um brilho aqui, ó. Bem aqui na setinha, ó. Olha, temos um brilho ali, ó. Que brilho é esse? Que brilho é esse? Tem um brilho aqui que não faz parte da cor deles. Ó lá, ó. Tá lá. Tem um brilho ali. Boa. Tentou atacar, mas o Jimen chegou. Ó lá. E o brilho continua lá, galera. O brilho continua ali atrás. Que brilho é esse, galera? Que brilho é esse? Ó, atacou. Ó lá. Ó lá, ó lá. O brilho lá. Olha o brilho. Olha o brilho aqui, ó. Olha lá, ó lá. Olha o brilho. Tá ali o brilho. Que brilho é esse, galera? Será que é algum TV ali olhando de longe? Pode ser algum TV, hein? Pode ser algum TV. Ô, pera. Mas ultrapassou aqui. O brilho ultrapassou. Eu acho que era um bug, galera. Eu acho que era um bug visual. Então aqui, olha só. O ataque. O ataque laser do Jimen. Ele literalmente se posiciona certinho aqui, ó. Ó lá, ó. Então eu acho que era só um bug visual, galera. Ó. Ó, meu Deus. Pulei o episódio sem querer. Pera aí. Ó lá. Como a gente tava vendo aqui, ó. Ele se alinha, galera. Ó, ó. Olha lá, ó. Ele vai se alinhar com o ataque dele. Ó lá. Eu acho que era só um bug visual, galera. Eu realmente acho que era só um bug visual. Beleza. Opa, opa. Genest. Genest. Eu vou pesquisar o que é isso aqui. Pera aí. Não, não. Isso aqui é o I. É Gênesis. É Gênesis, galera. Tá escrito Gênesis aqui, ó. Gênesis, sirene. Sirene, Gênesis. Eu pensei que era um T. Mas é o I. É Gênesis. Uou, legal. Aí começou ali um tiro de metralhadora que ele começou a dar ali, ó. E aí o Gênesis começou a atacar com o olho, véi. Começou a atacar com o olho, só que ele se defendeu. Né? E olha só. Carregou uma plasma ali, ó. Uma arma ali, ó. E... Tum. Atacou, mas desviou. Atacou e desviou. E agora, galera, do nada. Ele é corrompido. Do nada. Ó lá. Ah não, pera, pera. Laser contra laser. Ó, laser contra laser. Os dois se atacaram. Tum, 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 tum. Só que eu acho que o laser verde é mais forte, ó. O laser verde é mais forte. E acerta ali o G-Man. Vamos ver. Atacou o laser. Atacou o laser. Ó não, virou. Virou. O G-Man conseguiu virar. O G-Man conseguiu virar e... Boa. Atacou ali ele. Boa. Eu não tinha lembrado disso. Só que eu não entendi que... Olha só. Ó. Ah, ele sentiu dor. Lembrando, galera, que ele tá com aquela arma. Né? Que é a X-18. Dá até pra ver. Escrito aqui, ó. Ó. Aqui não, pera. Dá pra ver em alguma parte aqui, ó. Que ele tá de códita pra gente. Aqui, ó. X-18. Tá vendo, ó. Ele tá com a X-18 ativada. E aí ele começa a sentir dor. Do nada. Olha isso, ó. Ele vai sentindo... Ah! Ah! E aí eu perdi um braço, ó. O braço volta. O braço dele voltou. E aí ele começa a ser corrompido. Ó, ele vai olhar pra gente, ó. Olha isso. O que que aconteceu com o Gimeno, galera? Não sei. Não sei o que aconteceu com o Gimeno. Mas tá aí, ó. Foi de F, galera. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão aí pra poder ajudar. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, beleza? Porque esse episódio foi interessante. Foi legal. Foi legal. Eu gostei. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e... Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.